Milhares de pessoas se reuniram hoje para comemorar o primeiro de maio unificado, promovido por cinco centrais sindicais em São Paulo. Em meio à festa, lideranças discursaram sobre a importância dessa data e a unidade das centrais. O Brasil precisa se desenvolver mais, mas precisa também distribuir renda. Nós não podemos ter um país rico e um povo pobre. Portanto, a distribuição de renda é um item importante que a centrais sindicais em São Paulo. Nós precisamos de mais empregos. A cada ano entra um milhão e meio de novos trabalhadores no mercado de trabalho. Então é preciso criar emprego. É preciso melhorar as regras da aposentadoria. Não é possível você aposentar com valor. E daí cinco anos, esse valor vale 10 anos. O primeiro de maio, que nasceu por conta da luta dos operários dos Estados Unidos pela redução do jornal de trabalho. Nós, no Brasil, precisamos reduzir a jornada para criar mais empregos. Portanto, companheiros e companheiras das centrais, o povo que está aqui, que vai indo até a outra praça, hoje é dia de infecção. Acompanhe no portal vermelho a cobertura completa do primeiro de maio em todo o país.